Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Tudo bem com a família de vocês? Espero que sim, aqui está tudo bem. Estamos aqui para mais uma aula, sim, a nossa aula de quarta-feira. Quarta-feira é o dia da semana e como eu sou bacana, eu gosto de estudar. Hoje é quarta-feira, muito bem. E antes de dar início a nossa aula, vamos fazer a nossa oração? Junta as mãozinhas e fecha os olhinhos, tá? Papai do céu, a nossa aula já vai começar. Queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhas e vamos já estudar. A ver seus nossos colegas, os nossos professores e também o nosso lá. Amém! Muito bem! E hoje a tia quer mostrar para vocês algo bem diferente, tá? E se você tiver algo parecido na sua casa, você também pode trazer para participar junto com a tia, tá? A tia vai mostrar para vocês o que é. Vamos ver hoje várias texturas diferentes, coisas que quando pegamos sentimos algo diferente. Vamos usar hoje o nosso tato. Tio, o que é isso? É, ó, as nossas mãozinhas, o que vamos pegar? Será que você tem isso na sua casa? Hum, tenho quase certeza que sim, ó. Se você tiver, você vai poder sentir todas essas texturas. Ó, vamos começar com esta. Hum, o que será que tem nessa mão, hein? Nessa mãozinha, ó, tem vários pedacinhos de madeira. A madeira, ela é dura ou é mole? A madeira, ela é dura. Ela é bem durinha. Você tem alguma material na sua casa, que seja durinha também? Ó, a madeira, ela é bem durinha. Você já sentiu o tronco da árvore? Já é também bem durinho, né? A tampinha da garrafa que você bebe água é também bem durinha, assim como a madeira, né? E esse eu tenho certeza que você já viu com a sua visão e já sentiu com o seu tato. Ó, as folhinhas da árvore, hein? As folhinhas da árvore, ela é bem fininha, certo? E ela não é tão lisinha, né? Ela tem algumas ondulações. A folhinha da árvore, você com certeza já deve ter visto, né? E nesta outra mãozinha, temos o EVA. Ele é lisinho. Ele é muito lisinho. Sente? A tia tá sentindo aqui, é bem lisinho. Na sua casa, com certeza, deve ter, ó, folha, né? A folha do seu caderno. Se você, ó, pegar na folha do seu caderno, você também vai sentir que é bem fininha. Ela não é grossa, ela é fina e é lisinha também, ó. Não tem nada aqui, ó, que possa interferir, né? Ela é toda igual. Não tem nenhuma ondulação. E qual é a próxima textura? Temos a lixa. Isso, muito bem. Ó, tem que ter bastante cuidado ao pegar na lixa. Por quê? Porque ela não é igual. Ela tem, ó, várias, como se fosse pedrinhas que pode te arranhar, tá? Então, ó, você tem que ter cuidado ao pegar na lixa, porque ela é diferente, ela não é lisinha. Ela tem, ó, coisas que a torna desigual, tá? Ela é, ó, faz barulhinho também. Ela não é tão lisinha que o copo igual ao papel. E temos o algodão. Nossa, esse daqui, ele é fofinho. Ele é macio. Ó, ele é bem macio. A textura dele é fofinha. Você deve ter algum curso de pelucinha, aquela almofada que a gente brincou, ela é também bem macio e bem fofinha, certo? E esse outro? Ele é elástico. Ó, se for ele, você pode esticar. Olha como ele estica, ele fica alongado, ele é curtinho, mas como ele é elástico, então você pode alongar bastante, ó. É muito divertido. E, como a gente observou, os objetos, eles têm texturas diferentes. E também eles podem dar algo bem divertido. O que será? É som. Eles emitem sons. E, agora, a Tia tem uma brincadeira, ó, em cada depósito desse tem certas coisas, que a Tia não vai dizer agora, que produzem som, tá? Agora, tem que prestar bastante atenção e ouvir com atenção que a Tia vai, ó, produzir. Vamos lá, ó. Primeiro, primeiro potinho. Escuta bem. Ouviu? Sim. Agora, o próximo. Você conseguiu ouvir? E este? Qual será o som que ele faz? Agora, você percebeu algo? Nesses potinhos, tem dois que são parecidos, hein? Dois pares que são parecidos e outros que são diferentes. Ó. Este é semelhante a este. Tá vendo? Dois potinhos, esses pôs, são semelhantes. E, esses dois também, ó, é o mesmo pãozinho, certo? Então, ó, vamos deixar os que são semelhantes aqui e os que são diferentes desse lado. E o que será que tem? É feijão. Esses potinhos de feijão, mamãe, certo? Você, com certeza, tem na sua casa. A mamãe, ó, pode estar fazendo pra você colocar no depósito, coloca o feijãozinho e, ó, faz a sua música, tá? E esse, o que será que tem nesse? É o arroz. Sim, o arroz que tem aí na sua casa também faz, ó, um sonzinho, ó. Mais uma vez. O arroz. Sonzinho igual. Feijão. Sonzinho igual. E, esse é diferente desse, né? Esse é um sonzinho bem mais forte, né? E esse é mais fraquinho. Muito bem. E, a gente já viu as texturas e viu que também os objetos podem produzir, ó, sons. E, estes depósitos aqui, hein? Estes são as pecinhas. Você já brincaram de pecinhas? Hum, a tia lembra que sim, né? E, temos esse depósito. Também faz barulhinho, né? E este? Também faz barulhinho. Mas, tem uma diferença entre eles. Desta vez, não é o som. É o peso. Qual será que tá mais pesado? Vou levantar pra saber. Esse. Levinho, né? Agora, esse. Tá pesado. Esse tá mais pesado. Bem pesado. Este é bem maior do que esse, né? E tem mais pecinhas aqui do que nesse. Então, ó. Este é bem mais pesado. E este, ó. Não é mil. Deixa eu conseguir, ó. Vai faltar uma boa. Então, vimos as texturas, os sons dos objetos e o peso. Muito divertido, né? A gente conseguiu brincar de várias formas com os objetos. E na atividade de vocês, na página 9, Diz assim, ó. Você brincou dentro e fora da sala. Antes, né? Vocês já brincaram dentro da salina, né? Estamos com saudade disso. E fora da sala. Na sua casa, com certeza, você deve se divertir bastante, né? Você explorou as sombras naquela nossa aula, né? De teatro das sombras. O vento. Quem se lembra da aula de segunda-feira? Os cataventos, né? E as texturas e os pesos. Vamos fazer um desenho para representar você e seus colegas brincando juntos. Aqui, nesta tela branca, você vai fazer a sua arte. Vai fazer um desenho bem bonito. E agora, a mamãe e o papai vão deixar vocês fazer, tá? Não vale deixar a mamãe fazer por vocês um desenho, tá? Tem que ser do jeitinho de vocês. Tenho certeza que vai ficar perfeito da forma que vocês fazerem, tá? E não deixa o desenho em branco, não, tá? Pinta ele bem bonito. Faz um colorido dele bem bonito, tá? E essa foi a atividade de hoje. Não se esqueça de fazer, tá? De fazer o seu registro. E não se esqueça também de produzir sonhos, tá? Tia quer ouvir a sua música também, tá? E nos encontramos na próxima aula. Um beijo enorme a todos. Um beijo enorme a todos.